Saudações Santistas, Suateldo tem uma bela história com a camisa do peixe. Cada vez mais perto de sair do Toronto FC, o nome do baixinho começou a ser ligado ao peixe, que recentemente anunciou Ricardo Goulart oficialmente. Mas apesar da ligação do jogador com o clube paulista, a negociação é improvável, para não dizer impossível. O jornalista Jorge Nicola, cravou que as chances dos santos são zero, e citou os problemas financeiros. Suateldo ganha quase um milhão de reais dos canadenses, fora as luvas. O salário de Goulart, o maior do peixe, é de 500 mil reais na ação. O Toronto quer negociar Suateldo, mas não por empréstimo, ao menos que haja uma cláusula obrigatória de compra de mais de 30 milhões de reais. O clube da MLS, tem uma dívida de cerca de 16 milhões de reais como jogador pelo bônus pela assinatura do vínculo. O São Paulo especula o jogador há algumas semanas. Recentemente, após a volta de Kennedy para o Chelsea, o Flamengo também entrou na disputa. Ambos têm chances, porém enfrentam concorrência. Segundo foi apurado, mesmo com o interesse dos brasileiros, o futuro de Soteldo pode ser o futebol mexicano. Ele deve ser envolvido em negociação com o Tigres e rumar para um novo país, de acordo com o portal Médio Tempo, do México. Então nação, essa foi mais uma notícia do Santos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário que sempre é muito bem-vindo por aqui, e deixar o seu gostei. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.